Aí você começou a frequentar a Umbanda, se encantou pela Umbanda, acha lindo os médiuns de branco, acha lindo os pontos entoados, a harmonia entre os irmãos, acha lindo as entidades manifestadas em terra, acha lindo a orientação no caminho sempre do Pai, de nosso Deus Todo-Poderoso. E aí você decide, sente teu coração tocado e você quer virar um bandista, quer vestir o branco e acha que é tudo lindo e maravilhoso. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Renato Tcharian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxó, Semanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, localizado aqui na cidade de São Paulo. E seja muito bem-vindo a mais um Devanejo de Umbanda. Acabou de chegar, meu irmão, vejo qualquer referência externa? Seja muito bem-vindo aqui ao canal de Umbanda e Religiosidade. Te peço uma oportunidade, clica aqui embaixo no inscrever-se e vem fazer parte da família Devanejo. Acabamos de chegar a 50 mil inscritos. Vem aqui, aqui sempre cabe mais. Estamos pertinho já do primeiro milhão, o otimista, o copo meio cheio. Faltam só 949 mil e algumas coisas inscritos. Mas tudo bem, a gente chega lá, não tem problema e não temos pressa de isso acontecer. Aqui, não mostra mais, no primeiro documentário fixado, tem todas as nossas redes sociais, formas de contato conosco. O telefone que eventualmente tem aí não é do terreiro, é do escritório de advocacia. Então tenha essa sensibilidade, meu irmão, porque vira e mexe nós recebemos no escritório ligações querendo saber que dia que é gira. Então a pessoa leu tudo, está lá os dias de gira, mas ela foca no telefone para ouvir aquilo que está escrito aqui no comentário. E já te peço também, deixa aquele like, é super importante o nosso trabalho e na sequência maratona os vídeos do canal. Pois bem, então vamos lá. Você decidiu se tornar um bandista, tocou teu coração, você ficou super feliz, esse é o meu caminho, me encontrei. Nossa senhora, agora ninguém me segura. O que você faz? Você vai ficar de fora esperando alguém te convidar? Ah, a espiritualidade é tão linda, alguém tem que me convidar para entrar de branco. Não, esquece isso, para com isso. Manifeste a sua vontade de vestir o branco. Manifeste que você tem vontade de vestir o branco. Às vezes a casa que você pretende entrar, ela tem um padrão de autorização de ingresso na casa. Na nossa casa, por exemplo, quando a pessoa fala, quando a pessoa manifesta a vontade de ingressar, e se ela não falar que ela quer entrar na casa, por mais que ela sinta isso, ninguém vai falar, tá? Eu não vou lá falar, vai entrar de branco, meu irmão, minha irmã. Ah, e o guia vai falar? Não, ninguém vai falar, é você que tem que falar. Falou? Vai ficar um período lá fora ainda, vivenciando a religião. É só depois desse período lá fora, de conhecer outra casa, é que vai entrar de branco. Então, nesse sentido, quanto antes você falar, melhor. E aí, olha só que interessante. A partir do momento que você veste o branco, a tua vida muda. Mas muda com relação às tuas responsabilidades para com o terreiro. É muito tranquilo você chegar, ficar na filinha lá, esperando o terreiro abrir, o terreiro abriu. Você sobe, senta e vê as coisas acontecendo. Tudo prontinho, tudo tranquilinho. Quando você veste o branco, essa situação muda. Quando você veste o branco, você começa a ter que chegar antes no terreiro para se trocar, para ficar lá dentro. Tem obrigações que você precisa realizar lá dentro, você virou parte da comunidade, da irmandade. Ou seja, você vai ter que ajudar a limpar o terreiro, a tirar lixo, arrumar as coisas antes, arrumar as coisas depois. Tua vida mudou. Você tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Ah, mas tudo bem, tudo vale a pena, porque eu vou incorporar. Será? Você vai incorporar? Incorporação é um tipo de mediunidade, não o único tipo de mediunidade. Nem todos os médios são médios de incorporação. E, nem por isso, deixam de ser excelentes trabalhadores de Umbanda. A incorporação não é o fim, não é o destino. A incorporação não é o objetivo da Umbanda. Não. Nem de longe. Nem de longe. Pode ser que não aconteça. Agora, se acontecer com você, também pode ser que não aconteça. Em um mês, dois, três. Pode ser que aconteça em um ano, dois, três. E aí? Você está disposto a esperar esse tempo todo? Nossa, pai Renato, começou a ficar difícil ser umbandista. Ninguém te falou que era fácil, bonitão. A Umbanda precisa de bons batalhadores, de bons filhos, que tenham consciência do que é ser umbandista. Além disso, um ano, dois, três, vai passar igualzinho. Você desenvolvendo ou não, tá? Essa é uma dica de ouro. Ah, mas a minha vida vai melhorar, pelo menos. Quem falou? Minha vida material vai ficar boa. Quem falou? Tua vida vai seguir normal. Normal. O que vai acontecer, e às vezes, no primeiro momento, isso não seja tão agradável, é, evidentemente, você está num nível vibracional. Você começa a vestir o branco, você já tem o nível, a tua vibração sobe, a tua vibração natural sobe. Ou seja, coisas que antes faziam sentido pra você, deixam de fazer. Coisas que antes você não se imaginava sem, começam a perder o sentido pra você. Então, por exemplo, eu sempre dou o meu exemplo. Eu trabalhava em banco, adorava trabalhar em banco, era a minha vida. Trabalhar em banco, aquela coisa, né? De repente, quando o chamado sacerdotal aconteceu, aquela vida de banco deixou de fazer sentido na minha caminhada mediúnica. Eu precisava ter algo onde eu pudesse ter a dedicação espiritual a quem eu pudesse, a quem precisasse. A espiritualidade não te deixa desamparada em momento nenhum, tá, meu irmão? Tá, minha irmã? Estamos aqui, hoje, atuando, trabalhando, normalmente, mas, com condições de, às vezes, conversar, de atender. Então, a vida te leva a caminhos, às vezes, diferentes, tá? E lembra, meu irmão, minha irmã, que a vida sempre conspira a nosso favor. Nesse sentido, lembra, quando Jesus chamava os discípulos pra caminhar com ele? vem comigo, me segue. A pessoa deixava a vida dele inteirinha pra trás, deixava tudo, casa, esposa, no caso de Simão, deixava o trabalho, Mateus, Mateus era rico, deixou tudo pra trás, entregou tudo pros, pros pais, com quem ele não falava há muito tempo, porque, em tese, Mateus tinha traído os judeus e fazia a coleta de impostos para os romanos. e todos eles largaram tudo a vida que eles tinham pra conhecer uma vida nova. Então, a Umbanda nem de longe vai te pedir algo assim, mas entenda que a sua vida pode tomar um outro rumo. Isso não quer dizer que seja melhor ou pior, é só diferente. Você tem que estar pronto pra isso caso ninguém tenha te falado. Se você quiser ficar na tua zona de conforto, nem entra, nem vem. Melhor ficar ali aonde você tá. E aí, o que é importante você saber? Que se você, se você não fizer a sua reforma íntima, se você não quiser ser uma pessoa melhor, nada vai mudar. Absolutamente nada. Ai, eu sou um bandista hoje, eu sou tão bom, e aí fofoca, e aí quer causar intriga, e aí bate boca, crente, que médium que é você? Que pessoa que é você? Vou até marcar uma coisa que eu esqueci aqui. Não. Que médium que é você? Ou você se melhora, ou você tá no caminho errado. E se você não consegue enxergar nos teus irmãos espelhos pra que você consiga evoluir, alguma coisa tem muito de errado. então para, terreiro não é lugar de melindre, terreiro não é lugar pra ficar sentido. Ai, hoje minha entidade não deu consulta. Ah, pelo amor de Deus, cresce. Para de melindre, você tem que estar disposto a ajudar o próximo, o foco é o próximo, o foco não é você, quando você veste o branco. Tenha isso muito claro na sua cabeça. Muito claro na sua cabeça. Ah, quando eu tava lá fora eu vinha e falava o guia me dava atenção. Agora o guia nem olha. Pelo contrário, você está sendo muito mais cuidado e muito mais cuidada. A diferença é que não está sendo verbalizado isso. Porque você está lá dentro auxiliando o outro. Quando você escolhe vestir o branco, você automaticamente escolhe pegar os teus problemas, as tuas questões pessoais e colocar numa gavetinha e fechar na hora da gira. Por quê? Porque o próximo precisa de ajuda. O próximo precisa ser amparado. E aí, olha que interessante. Olha que interessante. Deus, em sua infinita sabedoria, por vezes, palavras de Jesus. Quem precisa do remédio? O médico ou o doente? é o doente. É o doente que precisa do nosso amparo, do nosso acolhimento. Você, quando escolhe virar o médico, quando escolhe virar o amparador ou acolhedor, vestido branco, você escolhe ser ajudado, mesmo que de forma indireta, e ajudar aqueles que precisam. Você escolhe colocar o problema do outro à frente do seu, de forma empática, sempre. Oh, meu Deus, que hora para espirrar, hein? Como eu não faço edição, vai com o espirro mesmo. O que mais que é importante você saber? Deus também fica mais feliz se ele consegue trazer uma pessoa desgarrada, uma pessoa que vive em pecado, e como a Umbanda não compreende pecado da mesma forma que a Igreja Católica, a gente pode entender que aquela pessoa, a pessoa desgarrada, a pessoa que vive em pecado, é aquela pessoa que está fora do caminho de Deus, aquela pessoa que não está sendo boa na acepção da palavra. E é essa pessoa que tem que ser resgatada. Deus fica mais feliz em resgatar uma pessoa e levá-la para o caminho de Deus, do que por outras cem que já estejam no caminho do Pai e lá se mantenham. E é isso. É assim que tem que ser. A gente tem que ficar feliz por cada um que a gente consiga trazer de volta para a caminhada. A vida espiritual é linda, a caminhada espiritual é maravilhosa, é alegre, é regogizante. E temos que aproveitar cada momento desse. Isso é fundamental. E entende, médium, novato, umbandista, que a Umbanda não é festa, a Umbanda não é, sabe, paz e amor, só alegria, e que tudo é evento, e que é confusão, e que pode fazer e criar um monte de fantasia. A Umbanda não existe fantasia. Ai, tá aqui, as energias estão muito fortes, hoje a gíria estava uma fortaleza, estava muito... Volta, realidade, pisa aqui no planeta Terra. Para de querer se mostrar melhor médium que os outros, falando que você sentiu isso ou aquilo, vive a sua vida mediúnica, na tua. Na tua. Eu sempre conto isso, no terreiro que me preparei, em um dos terreiros que atuei, às vezes eu chegava e no final da gíria as pessoas, nossa, hoje estava pesadíssimo, hoje a gíria estava, meu Deus do céu, mas eu senti porque o meu caboclo fez isso, aquilo, e eu ouvi naquelas conversas do vestiário e pensava, cara, eu vivi uma outra realidade, porque, para mim, o caboclo chegou, atuou, trabalhou, amparou, auxiliou e seguiu a vida dele. Então, assim, parem de querer se colocar como o super médium supremo falando, tá sim, fez isso e fez aquilo, e o médium novato, ele entra muito nessa, para querer mostrar que ele faz parte do grupo, ele quer mostrar que ele sente, ele gosta de fantasiar muitas coisas. Na Umbanda, não se fantasia. Ou, se você, se o teu gosto é por fantasiar, é por falar, ah, porque, nossa, hoje, ah, eu vi isso, aquilo, procura um terreiro que vai achar isso bonito. o nosso acha lindo trabalho, o nosso acha lindo caridade, amparo, dedicação ao próximo. E que o que a mão direita fizer, que a esquerda não saiba, isso é caridade. Nossa, ajudei tanto para a pessoa hoje, Olha, hoje eu ajudei, viu? Fiz uma caridade. Quando você fala isso, meu irmão novato na Umbanda, você já conseguiu o objetivo que você queria. você quer o floreio dos teus irmãos com o pai. O pai está vendo, Deus está vendo. Para que falar? Deus viu. É o que importa. É o que importa. Parem de querer de achar, parem de querer achar que vocês tem que fazer diferente, fantasioso, espalhar fatoso. Umbanda é simples. Umbanda é fácil. Umbanda é respeito, dedicação e amor. Só isso. O que eu falei aqui, o que eu acabei de falar para vocês, não esgota todas as referências e dicas para os médios novatos, mas já é um bom caminho para começo de conversa. Então, você que está pensando em entrar em Umbanda, médio novato, pelo amor de Deus, segue essas dicas preciosas desse vídeo. E se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso voltar e gravar novos vídeos nesse sentido. Beleza? Se por acaso você não deixou o like ainda e está aqui até agora, é merecido, né? Fez sentido para você esse vídeo? Curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais, manda no teu grupo de WhatsApp, naquele grupo que você vê que o pessoal gosta de falar meu caboclo fez isso, meu preto velho fez aquilo, meu eixo, nossa, meu eixo, viu? Manda lá. Fala, turminha, vamos despertar, vamos ter o despertar consciencial. Jesus, quando curou Maria Madalena, ela estava, no nosso termo, obsediada. Ela tinha diversos obsessores ali junto dela. E Nicodemus, que era ali da religião, era o professor dos professores ali da religião deles na época, foi até Maria Madalena e ao chegar ali os obsessores falaram pra ele, falaram, você não tem poder nenhum aqui. Deram uma coça nele e ele foi embora. Então, o religioso, o professor dos professores foi posto pra fora pelos obsessores de Maria Madalena. Jesus a curou só chamando ela pelo nome. Jesus colocou a mão na cabeça dela, acabou. Em quem que você quer se espelhar? Em quem fez toda a parafernália, no caso de Nicodemus e não conseguiu sucesso naquele que pretendia? Ou em Jesus que chamou Maria Madalena que era conhecida como Lilith enquanto prostituta, chamou ela pelo nome dela mostrando o respeito que nós devemos ter por todos e ao pôr a mão na cabeça dela ela a curou, fez a obsessão e deixou ela sem, deixou ela limpa, pura, pronta pra caminhada como deveria ser. Fica a reflexão. Eram esses os meus comentários pro dia de hoje. A minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.